Fala, galera! Produção da Coreia do Sul, Mobius causou furor nos festivais internacionais onde foi exibido e chegou a ser censurado em seu país natal. E olha que os sul-coreanos são relativamente tranquilos quando se trata de conteúdos mais extremos em obras audiovisuais. A proibição, no entanto, não foi à toa, visto que o longa-metragem possui cenas de canibalismo, castração, abuso sexual, entre outros absurdos. E isso tudo rola logo nos primeiros 15 minutos. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma porque começam agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! Quando os censores do Korean Median Rating Board, o órgão que regulamenta a classificação etária das obras audiovisuais lá na Coreia do Sul, bateu o olho em Mobius, ou melhor, Mobius Show, o título original em coreano, O parecer dos caras foi o seguinte. A história e o conteúdo do filme são altamente violentos, aterrorizantes e prejudiciais ao público. As expressões antissociais e antiéticas da atividade sexual entre os membros da família o tornam inadequado para a exibição. Mobius só conseguiu ser exibido em seu país de origem depois que o diretor do longa, o King Duque, cortou 32 cenas, aproximadamente 5 minutos. O King Duque é uma espécie de Oliver Stone misturado com Las Vontëria. O cineasta, que faleceu em 2020, aos 59 anos, gostava de um cinema engajado, gostava de falar sobre a cultura política do seu país e contava suas histórias provocando o público com imagens chocantes. Gravado com câmera digital, Mobius é um longa-metragem totalmente sem diálogos, mas não é um filme mudo, tá? Os sons diegéticos estão todos lá e os personagens emitem ruídos, gruídos, honros de prazer, gritos de dor. A trama acompanha uma família disfuncional. O pai está tendo o caso com a dona de um pequeno mercado e sua esposa já vem desconfiando dele há algum tempo. Quando a amante liga para seu marido, a mulher tenta pegar o celular e os dois entram em luta corporal. Tudo isso na frente do filho, que esboça nenhuma reação. Após confirmar suas suspeitas, ver o homem transando com a amante dentro do carro, a esposa bola um plano maligno, usar uma faca para castrar o marido enquanto ele dorme. Mas o sujeito acorda na hora H e expulsa a mulher do quarto. Revoltada, cheia de ódio, ela decide, então, descontar sua raiva no filho, mutilando o pobre coitado. Daí em diante, Mobius mergulha numa espiral de loucura, com os personagens tomando decisões cada vez mais absurdas. O nível de bizarrice do longa-metragem é tão alto que algumas situações desesperadoras acabam arrancando risos. E essa era mesmo a intenção do diretor e roteirista Kim Kim Dooky, fazer graça. Não foi à toa que ele descreveu sua obra como uma comédia dramática de horror. Para explicar melhor esse estranho tom de humor presente em Mobius, preciso entrar no terreno dos spoilers. Mas não gostaria de estragar a experiência de ninguém. Se você estiver considerando a possibilidade de assistir ao filme, recomendo que você pule o trecho spoilerento a seguir. Para fazer isso, basta acelerar o vídeo até essa marcação de tempo aqui. Quando eu disse que Mobius mergulhava numa espiral de loucura, eu não estava exagerando. Após castrar o filho, a mãe mastiga e engole o pênis do rapaz para a aflição do pai. Enquanto os dois partem para o hospital, a mulher transtornada foge de casa. Uma vez eunuco, o menino passa a ser alvo constante de bullying na escola, depois que um coleguinha lhe vê fazendo xixi no banheiro. O pai, por sua vez, sentindo-se culpado, pensa em tirar a própria vida, mas reconsidera e recorre à internet para tentar encontrar uma forma de ajudar o filho. Depois de uma série de pesquisas, descobre o método excêntrico de atingir o orgasmo, esfregar uma pedra contra a pele. Isso mesmo que você ouviu. A cena é cômica, porque depois que o prazer acaba, vem o ardor provocado pelo atrito e é aquele desespero. Enquanto isso, o garoto está próximo de arranjar mais problemas, justamente com a amante do pai. O líder de uma gangue de delinquentes o obriga a abusar sexualmente da moça e, mesmo sem conseguir, por motivos óbvios, o rapaz é preso por agressão junto com todos eles. O pai corre até a delegacia e, na pressa, na agonia de provar ao delegado que o seu filho é inocente, tenta arrancar as calças do menino na frente de todo mundo. Uma situação muito embaraçosa. De volta à residência, o pai ensina ao filho a técnica da pedra. O garoto, com remorso por ter participado da agressão à moça, retorna ao supermercado na tentativa de pedir desculpas. Ela, muito compreensível, aceita o pedido, enfiando uma faca no ombro do rapaz. E como nesse universo bizarro concebido pelo Kim Keduk, prazer e doce misturam, o atrito da faca no ombro do moleque acaba funcionando também como estimulação erótica. Em casa, o pai continua suas pesquisas na web, dessa vez interessado em transplantes genitais. Ele está determinado em doar o seu pênis para o filho. E a operação, de fato, acontece, mas o jovem não consegue ter ereção. O teste, realizado pelos médicos, pra saber se a cirurgia deu certo, é ridículo. Mal, o garoto sai da anestesia e eles exibem um filme pornô pra ele, pra ver se o rapaz reage. E não tem como não rir de um absurdo desses. A graça, no entanto, dura pouco, visto o caminho incestuoso que Móbio soma a partir daí. A mãe, arrependida, volta para casa e, ao vê-la, o membro recém-transplantado dá sinal de vida. A mulher, então, descobre que o pai doou o pênis para o filho e o ato sexual entre eles acontece. Essa história, claro, vai terminar em tragédia. Pra fazer um filme sem diálogos funcionar, é preciso ter um elenco muito foda, extremamente competente, porque trabalhar apenas com imagens muito gráficas não é o suficiente. E os atores aqui mandam muito bem, principalmente o trio protagonista, o pai, a mãe e o filho. A atriz que faz a mãe, inclusive, é a mesma que interpreta a amante. Eu só fui perceber isso já no finalzinho do filme. Todos eles dão um show usando gestos, expressões faciais, muita fisicalidade pra expressar o que estão sentindo. Inicialmente, achei que o filme estivesse tentando passar algum tipo de mensagem moralista, pregando valores sociais ou valores religiosos, talvez, né? A mulher escondia a faca debaixo de um Buda. Depois de um tempo, considerei a possibilidade de que o Kim Ki-do que estivesse falando sobre a importância do sexo na sociedade, o sexo como instrumento de poder. No terceiro ato, me veio na cabeça que, na verdade, Móbios fala sobre o poder do amor, até onde um pai está disposto a se sacrificar em favor de um filho. Porém, todas as minhas teorias caíram por terra quando o filme terminou. E eu fiquei com a sensação de ter assistido uma tragédia grega sobre o complexo de Édipo. Na internet, encontrei uma entrevista do diretor explicando quais eram suas intenções. Eu considero Móbios uma jornada peniana, disse o Kim Ki-do. Queria fazer um filme sobre família e genitais. Cheguei à conclusão que genital é família e vice-versa e procurei expressar conexões específicas entre eles. Diante de uma explicação inusitada dessas, eu acho até que todas as minhas teorias juntas fazem algum sentido. O diretor Kim Ki-do possuía um estilo narrativo muito próprio e era um cineasta complicado. Em 2018, ele foi processado por abuso sexual e comportamento inadequado no set de filmagens. A atriz Lee Wan-woo, que interpreta a mãe, disse que durante as gravações de Móbios, o diretor lhe deu um tapa na cara e forçou a barra para que ela gravasse algumas cenas totalmente nuas quando não havia a menor necessidade. Definitivamente, não é um filme indicado para todos os públicos, seja por conta da sua temática adulta, seja por causa da maneira crua como ele foi realizado, com uma câmera na mão, balançando bastante, uma montagem com cortes secos, ausência de trilha sonora, e isso sem falar no seu senso de humor para lá de peculiar. Se você curte obras transgressoras e não se ofende fácil com perversão sexual, vale a pena dar uma espiada. Uma Alma Caridosa disponibilizou longa-metragem completinho da Silva Sauro aqui no YouTube. Procura aí que você encontra. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é legal, é importante, ajuda a divulgar o canal. E me seguir nas minhas redes sociais para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!